Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Para o meu Jesus sem fim Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Para o meu Jesus sem fim Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Eu vou crescer